Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Um som de rosa de ar Um som de conquista Um som de multiplicação Amém Recebe a cura Recebe a unção Um som de rosa de ar Um som de conquista Um som de multiplicação Não desista, não pare de crer